...de continuarmos com esse direito de eleger os nossos mandatários. Gente, aqui também gostaríamos de anunciar o nosso aqui, amigo de luta, que é o rei, o simples fim daqui presente com a gente hoje na luta. A democracia vive um alimento, salário, emprego e respeito aos nossos direitos. Viva a democracia! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Não vai ter golpe! Tem ato em Paris, tem ato em Montemiguel, tem ato em Buenos Aires, tem ato em Berlim. Esse ato nosso é internacional, é o ato da classe trabalhadora. O que representa esse ato no Brasil e no mundo? Representa o ato daqueles que defendem a democracia, companheiros e companheiras. Membro da direção estadual do MST, Movimentos Trabalhadores Traz Sem Terra, Márcio Companheiro Gilmar Mauro! Companheiros e companheiras, minha fala é de otimismo. Nós estamos errando o jogo nesse país faz muitos dias, quando decidimos entrar às ruas. Nós estamos rompendo a corrente de esgoto da Rede Globo e de um monte de imprensa feitoprefe nesse país. Nós estamos rompendo essa corrente de esgoto. Nós não deixaremos acontecer o outro mais que isso. No Brasil hoje, nas cidades hoje, assim como aqui, nós estamos não só fazendo atos políticos, nós estamos organizando o povo na frente Brasil Popular, nos comitês contra o voto e politizando a classe trabalhadora. É preciso fazer uma autocrítica. O que deixamos de fazer em muitos anos, nos últimos 30 dias, nós estamos fazendo e é preciso politizar o povo para radicalizar a luta pela democracia. Muitos aqui se lembram, algumas eram crianças, outras talvez nem nascidas, sem quase 10 estão aqui. Mas naquele dia, nós cantamos de uma maneira tão bonita que nos animou para todos. Nós estamos trabalhando com essa canção que você sabe muito bem. Nós estamos caminhando e cantando e seguindo a canção. Nós estamos trabalhando com essa canção. Nós estamos trabalhando com essa canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora Fai que confiar! Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.